You know what to do with that big fat butt Ó, pode ver, ó, fiz a escada Tal, certinho, mas Mudei de mundo, galera, mudei Por que mudei? Olha isso Me diz, não, vocês estão vendo Tudo isso daqui, ó Isso daqui não, não Por oceano, cara, por oceano, não tem nada Eu explorei o mapa inteiro, explorei o mapa Inteiro, ó Metade do mapa é oceano, como vocês podem ver Tem uma ilha lá no canto, lá E o resto é tudo oceano Então não tem nada no mapa Então é um mapa que, sem recurso Não tem NPC Village Não tem Odeão, não tem nada E vocês podem ver, ó, como tava evoluída A minha cara, evoluída, modo de dizer, né Pra um segundo episódio Numa série, fornalha Aí, ó, já tinha feito Os baús, ferramentas e armas Ó, tudo certinho Variedade, alimentos Tava tudo certinho, tinha feito até Uma aldeia, uma plantação ali Vou mostrar pra vocês Olha isso daqui, ó Vaca, ovelha Ia fazer porcos E por que Não fiz porcos? Porque não tinha aldeões E é muito difícil deixar cenoura Se não for na vila dos aldeões E o porco só é atraído por cenoura E, ó, não tem nada, galera Tinha feito plantação de melancia De trigo, de abóbora Cana de açúcar Queria fazer de batata e de cenoura Mas não tem Então decidi mudar de mundo Porque esse mundo aqui é muito pequeno Então, vamos lá para o outro mundo Deixa eu sair do jogo Sair sem salvar Ok Beleza, galera Vamos aqui jogar Aqui, ó Sobrevivendo em Minecraft Esse é o meu novo mundo Vocês vão ver Eu fiz uma maldade Que... Vocês vão querer me xingar Vocês vão querer me xingar Eu fiz muita maldade aqui Neste mapa Ah, beleza Carrega, carrega Vamos lá Carregando a área de criação Beleza Carregou Aí Olha aí, ó Por que esse aldeão aqui dentro, galera? Por que? Por que? Porque eu roubei a vila de um aldeão Eu procurei uma seed na internet Onde eu já dava respawn numa vila Numa NPC Village Que é uma vila de aldeões, ó Como vocês podem ver E eu roubei a vila deles para mim Aqui, ó Mostrar primeiro aqui A casa dos baús Aqui, ó Blocos Alimentos Ferramentas e armas Variedades Eu dei uma jogada aqui já Para não poder deixar a série tão chata Tipo que... Ah, como se fosse o recomeço da série Não Eu já joguei um pouquinho Só mudei de mapa Então, basicamente... Opa Reconecta o controle Deixa eu conectar Aí, beleza Mudei um pouquinho Como se eu só tivesse mudado de mapa Mesmo os recursos que eu tenho lá Eu tenho aqui, ó Aqui é um tapetinho Pá Minha cama Workbank Um sofazinho que eu fiz Minérias Ah lá 64 ouros já Um pack de ouro eu tenho Estou com a minha armadura toda de ouro Ó Já dei uma minerada Deixa eu fechar aqui Mostrar para vocês Minha... Como que eu posso dizer? É isso mesmo Meus gados, ó Aí, ó Porco Ovelha Tem até umas ovelhas sem lã ali já Deixa eu coletar um pouquinho de lã delas aqui Que eu pretendo fazer tapete Muitos tapetes Coletar lã, lã Muita lã Sem matar as ovelhas Não podemos matar ovelhas para coletar lã Isso Ó Filha da mãe Aí Tem até um filhotinho de ovelha ali Eu tava dando comidas para elas procriarem Depois eu mostro para vocês como que é Que elas tem filhotes Opa, não vai fugir não Tirar essa... Isso daqui daqui Fecha Ovos Cadê os ovos? Um ovo só? Ah Não nasceu pintinha Beleza Vamos aí Ai Esse episódio eu quero ir em busca de diamantes Mostrar aqui para vocês Ó Trigo Cenoura Melancia Abóbora Batatas E cana de açúcar Tem tudo um pouco aqui Ó Como vocês podem ver Um NPC village Esse mapa muito bom Muito bom Gostei muito Só não tenho Ainda Que isso? Já cresceu lã nas ovelhas Cresce muito rápido a lã nelas Só não tenho mapa Que eu caí na lava E queimou meu mapa Senão eu ia mostrar para vocês Mas é um mapa muito farto Tem de tudo um pouco Então vamos começar a nossa mineração Picareta Eu estou com duas Só vou pegar mais uma picareta Só por garantia Aqui uma picareta Aqui ó Tem uma picareta de De ferro Beleza Aí Fechar minha porta Os aldeões moram comigo São meus novos vizinhos Olhem aí Então vamos lá minerar Em busca de diamantes Que eu quero criar um portal Para o Wander O Wander não Parou Submundo Isso Submundo Quero achar diamantes Vou precisar criar o mapa Verdade Quero criar um mapa Porque eu gosto de minerar Na camada 8 Entre a 8 A 10 A 7 São as melhores camadas Para achar diamantes Galera Então vamos criar um mapa Deixa eu ver o que eu preciso Para criar mapas Onde que eu crio mapa Aqui que eu não sei Onde eu crio mapa Galera Provavelmente é aqui Papel Mapa Onde que eu crio mapa Quero criar mapa Não sei onde criar mapa Não E agora Já acho Já acho Aqui não é Aqui não é Aqui não é Mapa Aí Aqui mapa Preciso de uma bússola E como que eu faço a bússola Red Preciso de redstone Eu não tenho redstone Ah galera Não tenho redstone Beleza Então vamos aí Sem redstone Sem nada Sem mapa Vamos em busca de minérios Então Próximo episódio Eu crio mapa E vamos ficar com o mapa Aqui ó Mineração Aqui foi a A mina que eu comecei Já usei uma casinha Dos NPCs Também fazer Minha mineração Opa Verdade Escadas Pegar escadas Vamos lá rapidinho Subir Esqueci Me desculpem Vamos voltar lá Não vou cortar o vídeo Porque É muito chato Ficar cortando vídeo Então vamos atrás de escadas Eu tenho escadas aqui Pertinho Cadê Variedades Aqui Não tem Blocks Deixa eu ver se eu Aí Vou ter que fazer escadas É Não tem escadas mesmo Vamos fazer escadas O bom que eu posso Deixar as portas abertas Aqui Que os aldeões Fecham pra mim Viu Então vamos fazer escadas Aqui Muita escada Muita escada Beleza Fiz escada pra caramba Abre aqui Fecha Opa Blocos Vamos deixar esses Pedregulhos aqui Pronto Vamos nessa Opa Aí Controlinha abençoada Será que tá acabando a pilha? Deixa eu ver Não Tá carga cheia Que controlinho burro Isso que é o foda Microsoft nem pra pôr Controles a bateria Nem na Xbox One Eu tenho Xbox One aqui E É controle a pilha ainda Por que não fazer a bateria? Não ia encarecer muito Não Mas eles querem ganhar dinheiro Eles querem cobrar o controle a parte A bateria do controle a parte Então Você compra o console Aí depois vai lá e paga 150 mango Em uma bateria Original É É a Microsoft Galera Beleza Aí beleza Fiz aqui ó Aqui eu já achei uma Uma caverna Aqui em cima tem Outra caverna Galera olha São cavernas grandes E eu vou explorar Nessa daqui Que eu tava dando uma olhada Nela Ela é muito grande E vai muito Além Beleza Vamos lá Em busca de diamantes Novos vizinhos E em busca de diamantes Esse vai ser o novo título Opa Um esqueleto ali Vamos matar aquele esqueleto Maldito Morre Morre Beleza Matei Vamos bora Vamos pôr tocha Pra não ficar muito escuro o vídeo Ir colocando tochas Achei ferro galera Beleza Vamos catar esse ferro Não vou ir lá pra cima agora Agora que eu não quero Minerar pra cima Eu quero ir mais pra baixo Para poder achar diamantes É muito difícil achar Numa camada muito alta Achar diamantes Então você tem que ir lá Pela camada 8 mesmo Que é a melhor camada Pra você achar diamantes Eu tinha visto aqui Um lugar que você descia Opa Acostumado a correr Com off duty Vou apertar o botão pra correr E ele acaba mudando de tela Aqui Opa lava Achei lava Boa galera Boa Isso é bom Vou pegar um pouquinho de carvão aqui Não vou ficar minerando muito carvão Porque eu tenho Carvão pra caramba já Aí é só caso eu precise fazer tochas E eu trouxe um stick Muito bem isso Muito legal Cadê? Isso aí Pedregulha Vamos colocar pedregulhas Preciso de mais Cara Que susto Estava escutando barulho de esqueleto Não é coisa da minha cabeça Eu estava escutando Sai Fogo Fogo do mal Isso Beleza Travei a lava aqui Não gosto de lava Lava mata Opa Lápis lazuli Bom para decoração Depois vamos fazer um tapete De lápis lazuli É lápis lazuli mesmo isso? Deixa eu ver Lápis azul Lápis lazuli Lápis azul Beleza É lápis mesmo ou lapida? Lápis Lápis azul Beleza Estou com fome Vamos comer Come Mais uma Aí Vamos sair daqui Aqui não tem mais nada de bom para fazermos Aqui está muito escuro isso daqui Aí Tocha Aí Vamos subir aqui Opa Que isso aqui jovem? Mais uma caverna Carvão Beleza Ferro Vamos capturar Ferro Capturar ferro Não é nem pegar ferro Vamos capturar o ferro Subindo de novo Eu não quero subir Mas achei mais ferro Isso é bom Isso é muito bom Mas vamos em busca de diamantes Parar desse Parar com esse Bafafá E bafafá Essa enrolação Mais ferro Beleza Vamos capturar esse ferro Não posso deixar ele para trás Está no meio do caminho Estou escutando aranhas Tenho medo de aranhas Sou ferromonas Ha Beleza Sobe Ae Vamos subir E vamos A caminha Doze diamantes Opa Estou vendo esqueleto Eu vi esqueleto Já te vi já Maldito Vai Morre Ae Beleza Morreu Preciso criar uma mesa de encanto Preciso de obsidian Galera Por isso que eu estou levando Esse balde de água Mas antes eu preciso de diamante Que sem diamante E sem obsidian Opa Desce Desce Morre Cadê você Morre Maldito Ah é verdade É aqui que eu estava descendo Galera Aqui que eu deixei para descer Em vídeo Para vocês Minha picareta tinha quebrado Ainda para ajudar Beleza Ae Vamos ver onde estamos Opa Olha a lava Olha a lava lá embaixo Achei mais lápis azul aqui Vamos catar eles Beleza 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 Ae Sem cair Muita cautela Muita cautela Só lava Somente lava Bem legal isso Bem legal Vou até fazer obsidian Dela aqui Isso Jogar tocha Aqui agora Ae obsidian Já temos galera E temos lava Que ainda se precisarmos Vocês podem ver Beleza Vamos atrás Vamos atrás Agora de Diamants Diamants Eu preciso De Diamantes Não sei Quantos minutos Já deu de vídeo 13 minutos Galera Beleza Eu quero Eu preciso Conseguir diamantes Opa Não Tinha que desligar O controle Bem na hora De eu pular Filha da puta Controle maldito Quase fez eu morrer Agora pra mim subir Lá Ae Preciso subir Ah Vão subindo Eu vou fazer 20 minutos Galera 20 minutos Se eu não achar Diamantes Vai ser Em busca de diamantes Fail 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 Que seja Galera Busca falhada Isso Vai ser Esse o nome Aí chega aqui Acaba a caverna Aqui Muito bom Genial Genial isso Olha Preciso quebrar Bloco Ae Põe um bloco ali Bloco aqui Boa Vamos voltar Então Volta 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 Ae Beleza Precisava Achar diamante Eu necessito De diamantes Para criar um portal Porque do portal Preciso Muito De Vai Preciso muito Da mesa de encanto Preciso de alguns itens Do nether Também Ó me chamando Para jogar titão Fall Agora não Agora não Vou abrir aqui Beleza Vamos Jogando aqui Mas vai ser muito chato Ficar escavando aqui Atrás de diamantes Não é galera Não vai ser chato Não vai ser chato Ah agora entendi Ae Tem que quebrar aqui Mas estou ouvindo aranhas Calma Deixa eu aumentar o som No meu fone É aqui Bem aqui mesmo Vamos cavar para cá Eu estou ouvindo Tem aranhas Aqui Estou ouvindo Não adianta Vou achar vocês Vou achar vocês Cadê vocês? Aranhas Tem aranhas Aqui E não estão longe Está alto o barulho dela Como meu fone Só está funcionando De um lado Eu tenho que ficar girando Assim Para escutar O lado Que é Ai não Tocha não Tocha deixa Não vai ficar escuro O vídeo Pelo jeito Estou do lado certo Está aumentando o barulho Aranhas Malditas Venham cá Me enfrentar Ó Eu escuto elas caindo A todo momento Achei Ah é a mesma caverna Que eu estava Eu acho Isso É a mesma caverna Que eu estava Mesma Mesma Vamos comer Que eu estou com fome Beleza Mais uma Aí Vamos embora daqui Enquanto eu regenera A minha vida Cadê? De onde eu vim? Daqui Eu já sei Vou cavar Vou cavar linha reta Agora Vamos em busca De cavernas E diamonds Antes Eu preciso descer mais Vamos descer mais Vamos descer assim Isso De dois em dois Para não cair na lava Opa Três é muito Não Três dá também Cara E está ficando cada vez maior Acho que deve ter um Spawn de aranha Aqui Não é possível Não é possível Vamos cavando para o lado Em busca desse Respawn de aranha Uma Tré mob De aranhas Tem muitas aranhas Fazendo barulho Aqui Só pode ter Um mob Aqui Um mob É essa palavra Correta? Eu não sei Galera Tá Tudo bem Cadê as aranhas? Eu ouço elas Por isso que eu não gosto De procurar diamantes Na louca Assim galera É muito difícil De você achar Ouro Oh man Achei ouro Vamos ver se tem algo Mais interessante Em volta disso Opa Beleza Blocos de ouro Pelo menos Não foi em vão Nossa busca Né galera Achamos aqui ouro Vamos coletar Esse ouro Beleza Foram cinco blocos É isso mesmo? Cinco blocos de ouro Tá bom Ó Eu estou escutando Estou escutando Quantos minutos? Dezenove minutos Acho que eu vou Finalizar o vídeo Não acho Galera Beleza Eu vou procurar Diamante Daí no modo Offline Enquanto Enquanto vocês Seguem a série Vão assistindo Desse episódio Eu vou estar procurando Diamantes Beleza Galera Cinco achar Diamantes Eu posso Eu começo Outro gameplay E vou começar Só depois que eu estiver Com uma picareta De diamantes Que daí eu vou Em busca da obsidian Vou pro ender No próximo episódio Eu vou pro Ender não Pro Portal lá Procurar o portal No próximo episódio Procurar não Entrar no portal No próximo episódio Isso Finalmente Eu vou estar com o mapa Pretendo estar com o mapa Que eu vou procurar Redstone E o mapa É muito importante Achei ferro aqui Mas é isso aí galera Eu vou salvar aqui O meu mundo Que depois eu vou Continuar minerando Daqui Salvar jogo Ok Beleza galera Deu 20 minutos De vídeo já Caraca Vai dar uns 22 minutos Por causa das introduções E tudo mais Mas é isso aí galera Se puderem Dar aquele like Aquele favorito Ajuda muito Vocês não tem noção Do quanto E quem quiser Seguir no Twitter E se inscrever No canal Eu agradeço O link está Na descrição Do vídeo Pera aí Não consigo fazer Doas coisas Ao mesmo tempo Inscrever no canal E seguir no Twitter Curtir a página Do Facebook Está tudo na descrição Do vídeo galera Obrigado por assistir Esse gameplay E até o próximo vídeo Falou Valeu E até o próximo vídeo 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 Tchau.